A culpa não é do Moraes, não é do Barroso, não é desses caras, não é nem do Pacheco, tá gente? Não é nem do Pacheco. A culpa é dos deputados e senadores que votam. Quem que votou para que o Pacheco continuasse sendo presidente do Senado? Os senadores que vossas excelências, que vocês aí vão falar igual eles agora, que vossas excelências votaram, né? Ah, o Moraes, não é, não tem culpa o Moraes, gente. Ele vai no limite em que ele vê que pode ir, ele atinge o limite que ele vê que dá para atingir. Por quê? Porque lá dentro é um monte de podridão, né? Deputados e senadores, a culpa são dos deputados e senadores. Vocês, todos, pega todos ali, joga no mesmo balaio, tá? Porque vão lá, oferecem uma emenda, uma coisinha aqui, um negocinho ali, para serem votadas as pautas deles. Então, quem vota é o Legislativo, tá gente? Quem vota é eles. Aí depois fica todo espalhacinho. Ah, nós queremos o impeachment. Ah, isso é inconstitucional. Ah, isso não pode. E não pode. Ah, me poupe, me poupe desse papinho aí de... Não dá para culpar os ministros. Não dá, não dá, gente. Todo mundo tem falhas, né? E aí os caras deixam o cara fazer o... Você vai sentindo o poder, você vai sentindo. Ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Porque lá embaixo, lá embaixo, na pirâmide, né? Está todo mundo vendido. Todo mundo vendido. Por que o Pacheco está lá? Sendo que ele não faz nada. Ele está, como diz, não sou eu, tá? Abre aspas aí para o deputado. Está prevaricando. Está falando que ele está prevaricando. Mas por que ele está isso? Porque colocaram ele lá. É simples. Os deputados, os senadores que votaram, colocaram ele lá. A culpa é dele? Não. Ele tem uma culpa, né? Mas a culpa dele está lá, não é dele. A culpa dele está lá. São os vendidos que colocaram ele lá. Mesmo sabendo de tudo. Mesmo sabendo do regime que a gente vive agora. Que a gente poderia chegar nesse limite, né? A culpa são dos senadores e dos deputados, né? Onde eles têm o poder e agora fica falando que não tem. Lógico que tem. Na hora de votar, eles que têm o poder. São eles que votam.